Mesmo com uma fraquíssima atividade econômica, a carga tributária chegou aos 35,07% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Este é o maior perceptual já registrado na série histórica desde 1947, tendo o maior salto em 17 anos. O impacto da arrecadação atinge tanto as pessoas físicas, na renda e no consumo, como as empresas e indústrias, onde encarece custos e desestimula a formalização de novos negócios. O aumento da arrecadação vai implicar em uma perda de eficiência das empresas, tanto indústria, comércio, como serviços também. Mas o maior prejudicado de tudo isso é o próprio consumidor, porque, havendo esse aumento de tributos, a indústria, o comércio, o serviço, ele repassa isso para o consumidor. Também ela acaba tendo um certo prejuízo porque ele acaba pagando o imposto. A carga tributária tem esse efeito, um efeito restritivo no desenvolvimento. Quanto mais tributos você cobra, menos desenvolvimento você vai ter. O estudo aponta que o pico de 35,7% é equivalente a 2,39 trilhões de reais. Isto é, cada habitante precisou pagar, em média, cerca de 11.494 reais em impostos. Ou seja, cada brasileiro precisou trabalhar cerca de 128 dias para quitar os seus compromissos com o pagamento de tributação. Uma das prioridades do Congresso Nacional neste segundo semestre é avaliar a proposta de emenda à Constituição nº 45, que tem como objetivo mudar as cobranças de impostos e taxas e conta com o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Há também um outro projeto sobre o assunto no Senado Federal e o governo também deve apresentar um projeto. Évili Mendes para a Rede Vida de Televisão.